Mais uma vez a prefeitura aqui no município de Rolim de Moura terá um novo prefeito em posse. Dessa vez o vice-prefeito tudo indica que irá assumir o cargo de prefeito efetivo até o final do mandato. Isso por conta do afastamento do antigo prefeito Luiz Ademir Choque. Nós estamos esperando o comunicado da justiça que vai comunicar o poder legislativo dos trâmites. O substituto automático do prefeito Luizão é o Fabrício Mello, que é o seu vice. Então nós estamos aguardando o encaminhamento desses documentos. Segundo as informações que nós temos, o prefeito, além do episódio da sua prisão, também foi determinado que o não retorno para o poder público, para a frente do executivo, pelo prazo de 120 dias. Se nós analisarmos, parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o governador também foi afastado de suas funções públicas por 180 dias. Então foi o que aconteceu aqui. E o substituto legal no afastamento do prefeito é o vice-prefeito, Fabrício Mello. E agora nós só estamos aguardando chegar os documentos para que nós possamos, dentro do poder legislativo, tomar as providências cabíveis. A posse aconteceu às 11 da manhã desta segunda-feira. Fabrício Mello deixou claro que não está feliz com a situação atual do município e que quer deixar um bom trabalho para esse período que ocupará o cargo. Não gostaria que o município de Rolim de Moura estivesse enfrentando ou passando por uma situação como essa. Quero somente pedir a Deus a proteção, a sabedoria, a humildade, para que nesses próximos dias o nosso município não venha a sofrer mais desajustes e situações ruins. Espero, em Deus, poder conduzir o município até a nova gestão que virá no futuro próximo, para que o próximo gestor possa fazer os seus trabalhos da melhor maneira possível. Gostaria de pedir a cada cidadão, a cada pessoa do município, que esteja em suas preces, em suas orações, em suas rezas, primeiramente o município de Rolim de Moura e também pela minha vida na condução dos seus trabalhos. No mais, quero me resguardar a poder trabalhar pelo município da maneira mais discreta, para que o município tenha o seu caminho, tenha o seu rumo e tenha o seu progresso.